Finalizada aqui toda a volta, pessoal, olha como é que fica lindo. Nós vamos finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Aí, você vai cortar o seu fio. Você vai puxar ele aqui pra trás, hein? Puxa ele aqui pra trás e faça o acabamento, certo? Agora, nós iremos trabalhar essa fase aqui. Essa fase aqui, ó, que são duas carreiras de ponto baixíssimo. Eu sempre trabalho essa carreira aqui com o fio em canto. Mas vocês sempre estão falando aí e tal, pra fazer com o barbante, eu resolvi fazer. E eu gostei muito do resultado com o barbante. E aí, agora, nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar essa carreira, pessoal, nessa carreira aqui, ó. Tem a carreira de ponto baixo aqui, você vai fazer entre ela, entre o ponto alto desse e o ponto baixo. E entre essa carreira aqui dos blocos e o ponto baixo. Então, eu vou fazer embaixo primeiro, depois é só fazer a mesma coisa nessa outra, tá? Vamos buscar o fio aqui, ó. No ponto seguinte, você vai fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Vamos trabalhar dessa forma aqui, ó, nessa volta, né? Fazendo ponto baixíssimo em cada pontinho de base, bem bonito pra eles ficarem bem alinhados. Trabalho até aqui no último. Finalizando, vem nessa carreira que faz a mesma coisa e a gente volta com a emenda, tá bom? Vamos lá. Obrigado.